O tempo se passou, se acabou Há muito tempo e não saiu Você pode ouvir essa voz de alguém Ao longe ele canta uma canção Como ele reza o que eu quero é Apenas um de marcar, de provar do seu amor Se o meu sonho se tornar real Só pra mim não vou libertá-lo mais Estadas espalhar no seu noite Urua derrete sua luz azul Você pode ver que a sombra de alguém Arrunda em um sono profundo No sob as matas Meu corpo estava formigando Satisfeito a banar em cor absurdo Ei, você pode ouvir bem perto E me ouvir cantar no seu ouvido assim E me ouvir cantar no seu ouvido